Ela é bonita, ela é linda, é Judite, é, mas o marido dela tá aqui também, né, ele também é gato, viu, The Black tá aqui, a Judite já tá elogiando o marido, né, é, Nádia, vamos começar, vamos começar com as perguntas, será sabatinada aqui no Balanço Geral, eu percebo pelo seu rosto que você tá abatida, que você tá triste, Tô. É, conta pra gente, eu já vou começar com a primeira pergunta, a Fabíola vai tocar aqui a entrevista na sequência, mas você se sente, você tá arrependida do que você fez ali? Eu tô arrependida de ter perdido um pouco, de ter sido um pouco infantil e de ter me deixado ser manipulada pelo Kaique e pela Fernanda. Você acha que você entrou na onda ali e entrou na provocação? Entrei na provocação, por eu não estar tão bem emocionalmente, mentalmente, eles aproveitaram essa situação e me detonaram pra ter a minha expulsão de verdade. Então eles fizeram de propósito, você acha que eles fizeram de propósito pra você se descontrolar e acabar sendo expulsa? Fizeram de propósito, fizeram. Você chegou a ouvir eles combinando alguma coisa? Você sentiu alguma coisa no ar, assim? Eu ouvi a Fernanda falando, vai lá, coloca o pé na cama dela pra ela te chutar. Ah, é? Vamos colocar esse trecho pra você comentar aqui. Por favor, Duriel, coloca. A Nádia vai comentar aqui, ó. Ao momento que ela tá, ele entra no quarto. O Kaique, o Kaique, só dá uns toques, só pra você. Não, você sabe que eu sou um cara, eu nunca potei com respeito com ela, mas eu sou um cara coerente, eu tenho respeito, ela tá com água na minha cama. Olha aí, Brasil, olha aí, ó, o x*** que ele é. Tira o pé, tira o pé da minha cama. 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 Você tá ficando na cama dela, Kaique, você tá provocando. Isso não é nada demais. Não, é a cama dela, ela não tá. Você não pensou na hora? Você é rico, cara. Você perdeu totalmente a cabeça ali, né? O que é aquilo que você jogou nele? Creme hidratante. Creme hidratante. Você viu que o Rafael caiu fora rapidinho ali, né? Vocês perceberam? O Rafael rapidinho, deu meia volta e ó, subiu ali. Ele não tava aguentando mais, ele tava com... Pra ele não comprar briga, ele correu. Você tá torcendo por ele agora ou não? Eu não tô torcendo por enquanto por ninguém. Eu quero saber mais do que aconteceu. Eu não sei de nada, eu tô sabendo agora das coisas. Bom, ontem nós falamos aqui que você foi uma das protagonistas do reality. Você se destacou bastante, chamou a atenção. Você teve discussões interessantíssimas aí com várias participantes. Em outras ocasiões aí, a impressão que dava que você ou elas, uma ia pular no pescoço da outra. Agora, o que você tem pra falar da mendigata? E a mendigata? O que você pode falar sobre ela? Essa mulher não representa nenhuma mulher brasileira. Mas por que isso? Porque ela... Ela jogou muito sujo. Na verdade, ela nunca foi a minha amiga. Ela tava ali perto, pra... No momento certo, ela jogou no ao vivo uma coisa que me destruiu. E essa briga com a mendigata? Vamos colocar as imagens aqui. Teve até uma jogada de cabelo ali. Coloca pra gente, por favor, Duriel. É a Nádia com a amiga dela. Quase ali, viu? O cara tá do lado ali, né? Ali, ó. Parece que é a pele de puta do meu cachorro. Melhor de puta do que de uma vaca runda. Vocês nunca foram meus amigos. É esse o joguinho de vocês, né? É esse o joguinho de vocês, né? Vocês queriam estar perto de mim, pra quê? Pra quê? Fiatimento. Porque eu achei que vocês gostaram do bem. Mentira, eu achei que você gostaram do bem. Mentira, mentira, mentira. Vai pagar por tudo que você tá fazendo. Mentirosa, mentira, mentira. Mentirosa, mentirosa! Você é uma mentirosa. Vai me bater? Ah, eu vou te bater também. Você que veio dar peitada, eu vou te bater. Eu vou me bater. Você vai me bater. Me peitou. Você que me peitou. Vem, deixa eu passar. Simulado esse cara, muito dissimulado. Você vai me bater? Me bate, Nádia. O apesar do mundo. Aí está repetindo a imagem. Fabiola Raipers tem mais perguntas para a Nádia, ela que saiu da fazenda, mas sem dúvida alguma. Ela sai da fazenda muito... Você que conhece celebridades há mais de 20 anos. Está famosa. Ela sai maior do que ela entrou. Está mais famosa agora. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.